Crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula na escola! E hoje vocês vão aprender veterinarismo! Yeah! Papai, tubarões não devem ser criados em cativeiros, e sim no mar! Eu sou o Greenpeace! Aqui, ó! Você não tá vendo, não, que os tubarões estão sendo criados em cativeiro? Olha só, alunos, o sinal bateu! E eu quero uma DVD de casa pra vocês! Vocês têm que ir lá no oceano, pular dentro do mar de tubarões e pegar uma amostra de DNA de um tubarão! Cê liga, calma a boca! Pera, 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 pera! Deixa o tio parar de falar primeiro, depois vocês perguntam, beleza? Aí levanta a mãozinha assim, ó! É simples, é só educação! Olha só, criança... Odio, 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 odio! Tá, vai, fala, criança, fala! Quer ir no banheiro, beber água, quer o quê? Não, pode falar, não pode falar, professor! Eu já acabei já, é só vocês pegarem a amostra e trazerem na próxima aula, porque nós vamos fazer um teste com um vulcão artificial! Deixa eu morrer! Deixa eu morrer! Não, se você morrer, você não vai morrer, né? Não sei se você foi ineficaz! É super seguro, entrar no mar e pegar uma amostra de um tubarão! Então, essa aqui... Não, não, essa aqui é a escola de super-heróis! Então, pra vocês serem super-heróis, tem que ter alguma habilidade, né? Porque se fosse um humano normal, eu não ia pedir pra se jogar no mar de um tubarão, né? E a escola de super-heróis da Mana Gamer, pra brincar! Mana Gamer! Tem que pegar, né, papai? Tem que brincar, querido! Tá, agora, olha só! Vocês entenderam? Vocês estão com dúvida em quê? O que vocês querem agora? Vamos fazer alguma coisa aí, ó! Você não pode usar moto! Não pode usar moto! Não pode usar moto na escola, não, hein, criança! Você tá usando moto aí? Não, pra não dar tempo, a gente vai pegar a vózinha e vai levar todo mundo pra praia! Ah, uma boa ideia! Pra gente poder pegar a coisa, vem cá! Quantos rapazes cabem aqui, será? Crianças, vocês tiveram uma excelente ideia! Vocês vão levar todos pra praia pra eles fazerem a tarefa de casa juntos! Papai, pega um ônibus que eu vou pegar eles pra me seguir! Galera, vem cá, vem cá! É, mas tem que ir lá! Tá, eu vou lá na rua pegar um busão! Crianças, eu consegui! Eu consegui um busão aqui, ó! Ó, gigante, gigante! Eu consegui um businho, galera, eu consegui um busão aqui, galera! Que legal! Olha o tamanho desse ônibus, papai! É maior que a lua! Eu vou fazer uma excursão com os alunos e vocês vão ter que fazer a canção que todo mundo faz! O motorista pode correr! Terceiro ano não tem medo de morrer! Aê! Sobe, galera, sobe, galera! E... Ai, o bebê não veio! Eu tô fazendo o carro! Eu tô fazendo o bebê, papai! Ó, o Luca, o Luca, o Luca tá vindo! Ó, Luca, o Luca! Isso aí, eu achei! É por fila, fila indiana, rapaziada! E a Lucazinha tá vindo! Vambora! Bora! Agora eu vou tentar! Deixa eu pegar aqui o caminho mais perto aqui! A praia não é pra aqui! É sim, tu vai ver? Canta! Ó, o motorista, pode correr! O motorista, pode correr! Vai ter aqui! Não tem medo de morrer! É! Vai, vai! Aventura, aventura! Aventura! Eu tentei voar com o ônibus ali, mas eu vi que não vai dar certo não, filho! Sabe o que é melhor a gente fazer? É isso aí, se a gente fazer isso aqui, pera aí, papai! Não, calma aí! Fala um de cada vez, senão você tem que virar maderna, criança! Vira pra trás disso! Vai pra... Vira pra direita! Aqui, por esse lado aqui, ó! Agora eu tenho medo! Para, 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 para! Eu tô apertando delete e não tá indo! Aí, papai! Ah, perfeito! Olha, filha, apareceu uma rampa aqui! Calma aí, deixa eu pegar um embalo aqui! Perfeito, quebra a mola! Vambora! Uou! Uou! Que bacana! Essa é a melhoria da minha vida! Eu tô gostando! O que é, mãe? O trem de pulso! O trem de pulso quebrou! Não, 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 não! Eu tô ligando! Tchau! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Agora é só pegar o DNA dos tubarões! Vamos, vamos tentar achar! Eu duvido que vocês vão conseguir pegar o DNA dos tubarões! Vamos até a borda com o papai! Não, é! Você pode ficar aí! Olha, papai! Tem ali na frente, professor! Aí, ó! Tem tubarão aí, ó, criança! Vocês podem pular e tirar a amostra do DNA dele! É do dente que tira! É do dente! É! Pulei, pulei, pulei! Eu vou pegar o DNA do meu! Você me dá um pouquinho da sua amostra! Em dupla, em dupla! Isso! Não, eu vou pular também! Eu sou coragem! Pronto! Pronto! E aí! Peguei a borda do camarão! Vou tirar 10, papai! Vamos voltar pro barco, meninha! Vamos, crianças! Vocês já pegaram as amostras! Os outros alunos devem ter pego também e estão voltando pra aula! Ah, eu não vou esperar! Vambora! Vambora! Eu tô te puxando com uma corda, filha! Vambora! Vambora! Vê! Chegamos! Chegamos, papai! Yes! Agora nós vamos ver quem chegou primeiro! A gente ou os outros alunos? Sim, eu acho que os outros alunos vão chegar primeiro, porque a gente demorou muito vindo pra cá! Oi, Mary Jane! Tá, agora olha só! Eu tô chegando agora, papai! Vambora! O que será que aconteceu com os outros alunos? Ah, eles estão lá! Eu não sei não! Tubarões, alunos? Tira! Aham! Eu acho que eles... Ah, papai! Será que eles estão pra tubarões? Prontinho, crianças! Agora eu quero que vocês injetem a amostra dentro desse tubarão aqui, que vai aparecer uma moto aí pra você! Vai se transformar numa moto! Já dei moto na professora, dando aula, olha! Cadê? Vem aqui, ó! Duas motos naqueles alunos do terceiro ano! Ah, é! Então é o seguinte! Aqueles tubarões ali, ó! Eles são domesticados, entendeu? Eles não têm agressividade nenhuma! Se você botar a amostra neles, eles vão ficar agressivos, vão correr atrás de nós na terra, no mar e em tudo! E tem que fugir deles de moto! Na escola, no volta às aulas! Que as aulas voltaram! Sério, papai? Aham! Eu vou tentar fazer isso aí que tu falou! Enquanto isso, eu vou dançar numa música muito boa! Pipaquinha! Não, papai! Não, tô brincando! Vambora! Botou a filha, a amostra nele! Coloquei! Ai, meu Deus, filho! Ele te caiu! Ele me... Sai! Eu tenho um capacete de tubarão, papai! O que é isso? Senta e subi na moto pra ver se ele vai sair! Será? Vamos pegar a mão da professora! Pai, você ficou muito fofinha de tubarão! Não, ele tá te demorando, filho! Cuidado! Ele tá me demorando! Meu Deus do céu! Vou te salvar! Vou te salvar! Ah! Droga! Que vai ser filho? Eu vou dar minha cadeira com a papai! Como é que você vai... Como é que você vai fazer agora, filho? Ai, eu pronto! Tirei, 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 tirei! Boa! Graças a Deus! Agora eu vou pegar a moto da professora! Vamos pegar a moto! Sai com a moto! Sai com a moto! Antes que ela veja! Vamos apostar numa corrida! E aí, corre! 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 Corre até onde, papai? Crianças, vocês gostaram da volta às aulas? Eu amei, papai! Eu adorei, papai! Gostaram? Ah, que bom! Fiquei muito feliz que eu finalmente me formei pra ser professora em pedagogia! Vambora! 3, 2, 1, vai! Ué! Nossa senhora! Papai, não dá com o super pulo! Quase, filho! Muito bem, meus queridos! Olha só! Vamos tentar mais uma vez! É muito difícil! Papai conseguiu na sorte! Deixa eu tentar! Deixa eu tentar! Deixa eu tirar o super jump! Que o... Que o... Filho! Não consegue! Você está aprendendo a usar os seus super poderes! Olha! Foi quase, bebê! Oxi! É! Até ia segurar! Olha só, pessoal! Hoje nós temos aqui algumas motos! Nós vamos fazer uma super corrida off-road! Vocês sabem o que é a corrida off-road? Corrida? É uma corrida, mas... É com carros! Claro que não, bebê-aranha! A corrida off-road é uma corrida fora das ruas! A gente vai correr na terra! Terra! É! Vamos pegar a volta de onde? Se chover... Se chover, eu tenho que tomar cuidado com as barreiras! Sobe aí, bebê-aranha! É! Sobe lá, mano! Uhul! É essa a volta! Ai! Cadê você? Você perdeu o leu que sumiu! Eu caí! Estou confuso! Minha moto está muito ruim! Ah! Aparece lá, mamãe! Olha aqui, papai! Ah, papai! Meu Deus! Ah! Momento triste! Momento triste, papai! Tá... Não, agora não! Olha só, filha! Sobe na moto e vamos começar a nossa super trilha off-road! Vem cá, maminha! Ô, caceta! Não sobe na outra, papai! Oxi! O que aconteceu? O que aconteceu? Aí, pronto! Aê! Eu fui do perto! Vamos, crianças! Olha só! Placar na tela! Três! Não! Placar na tela! Dois! Um! Vai! Uhul! Vamos bater na rabinha do papai, peraí! Aqui, aqui, aqui! Ah! Ninguém bate na rabinha do papai, peraí! Ninguém bate na rabinha do papai, peraí! Ninguém bate na rabinha do papai, peraí! Eu vou bater agora! Aqui, opa! Opa! Olha só! Já vamos começar a ser off-road daqui, ó! Oh, oh, oh! Trouxe! Olha só! Ai, meu Deus! É off-road! Filho, o que você fez isso com seu pai? Ai, filho, pai! E aí, o caça! Ah, eu vou bater aqui, seu coixinho! Tá ganhando, papai! Tá ganhando, papai! Tá ganhando, papai! Tá ganhando, papai! Ah, 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 ah! Que bonitinho! Ai, ai, ai! A gente é muito fofo! Ah, 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 ah! Vai de novo! Ah, 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 ah! Deixa eu fazer também! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! E aí, opa! Sai para fora! Sai papai, tem que entrar de novo dentro aqui. Nossa, meu pai. Está muito bem, filho. Deixando um burrado. Papai, temos um problema. O cara é um cara aqui. Não! Meu Deus, esse senhor é solitário, papai. Não, 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 não. Não, 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 não. Veja que ele está confuso para fazer algo. Eu também. Corre, maninha. Corre! Yes! Olha só, gente. Agora vamos começar a nossa corrida de ir para um lugar muito mais louco. Volta, galera. Papai. Aqui, olha. Olha o outro. Aqui é difícil. Toma cuidado. Estamos na selva. Estamos na selva. Vamos ter que passar um lince. Uou. Adorei. Eu também. Tem um cheirinho de terra. Tem um cheirinho de plantas. Olha, olha. Animais selvagens. Papai, pega, pega. Pega a quadrada. São viados. Cadê os viados, papai? Um bonitinho. Papai, eu quero te dar um viado. Não, eu não posso te dar um viado, não, filha. Ah, então pode ser um gatinho. Eles estão extintos. Eles estão... Eles estão... Implicados. Vamos abandonar as motos e acabar com os lices enviados. Por que você vai acabar? Claro que não, filha. Você tem que respeitar a natureza. Eles estão extinção e você quer acabar com eles, maninho. Pô. Não, não. Não, não. Exatamente, filha. Dá uma lição de moral no seu filho. Vai, no seu irmão. Não, não. Não, não. Não, não. Vocês são malucos, crianças. Agora vamos de nossa jornada. Ai, ai. É bom que quando eu tiver um filho na vida errada eu vou ter aprendido. Agora vem cá. Vamos caçar um lince agora. Eu tô na bandeira do lince. O motor da... Olha aqui. O lince ali. O lince. Cadê? Cadê, papai? O lince é o mais raro, bebê-aranha. É o mais difícil. A gente tem que ir no mato fechado. Sim. Te encontrei, te encontrei. Te encontrei, lince. Cadê você? Eu não tenho paciência para caçar. Eu não tenho paciência. Não tenho, pai? Não tenho. Eu não aguento. Eu queria botar uma animação tipo... Ai, eu não tenho paciência. Eu acho que não vale a pena com os benefícios eu ter que abrir um menu. Aqui. Olha ali. Pega, pega, pega. Pega o lince. Pega o lince. Pega o lince. Pega o lince. Lince. Cuidado. Isso é caça predatória. Oh, papai. Aqui. O lince aqui. Yeah. Ele tá girando, ó. Ah, papai. É um coelho. Foi que caiu. Pegou fogo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Porque caiu. Ai, não. Não, não. Crianças. Vamos lá. A gente fez uma bela de uma bosta na floresta. Vamos continuar a nossa corrida off-road A gente pode pegar, papai E fazer uma bomba de cianeto com água Pra poder acabar com todo esse incêndio Bora! Yes! Vamos fazer brincadeiras off-road Vai, Marinha, sabe? Uhul! Uhul! Olha lá, Madra! Gente, a nossa próxima missão off-road De chegar até a torre de rádio E transmitir a frequência do Spider-Man Yeah! Vamos! Yeah! Vai, Marinha, não deixa o papai na mão Vai, 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 vai Cheguei! Uhul! Cheguei primeiro, papai Cheguei primeiro, papai Olha que vocês estão, crianças Ah! Caputinho Eu cheguei primeiro, tenho certeza disso Não, não, não Faltou só a maninha Espera aí, ó, papai O que está aí? Está bem aqui Ah, a maninha chegou Gente, agora é só eu hackear o sistema Que eu vou conseguir transmitir a minha frequência de rádio Aquele helicóptero está atrapalhando você Hackear o sistema, papai Olha para o helicóptero Olha para o helicóptero Nossa, ele está com o helicóptero do verde É o doente verde que está lá, papai Acabando com o seu... Calma aí, deixa eu fazer aqui Yeah, acabei com a transmissão do doente verde, papai Mas eu sei que se você entrar nessa frequência Você consegue ouvir todas as frequências? Sim, nós vamos poder rastrear todos... Nós vamos... E nós vamos poder rastrear todos os nossos vilões Qual frequência você gostaria de ouvir, filha? 6907 É, papai, essa frequência não é você Hum, deixa eu botar mais ela por aqui E pronto! A frequência do coração do menino Vamos tentar Papai! E aí, estou fazendo o zerinho Estou fazendo o zerinho Olha, papai, imagina o zerinho Olha isso, olha isso, olha isso, crianças Cuidado com a transmissão Papai, hoje é o dia de volta às aulas Sabe isso? Esses crias estão falando que não compensa estudar Que não dá futuro Eles estão mentindo para vocês É claro que vocês têm que estudar E vocês têm que se esforçar na escola Para tirar boas notas Porque vocês devem ser pessoas boas Papai, eu não posso ser psicólogo de pessoa Que vai para a cadeia? Para que você quer ser isso, filho? Para melhorar as pessoas Porque o meu cria aqui pode ir para a prisão Ah, fazer reintrodução à sociedade, né? Isso, papai Filho, eu acho que se é o seu sonho ser psicólogo Você deve segui-lo, entendeu? Diga sim Esse tipo de coisa Agora, olha só Deixa eu beber assim, papai Crianças, o que nós vamos fazer hoje? Eu estava pensando na gente simplesmente Usar as motos para voltar às aulas Vocês já estão há muito tempo de férias Entendeu? E eu acho que já está na hora Acho que já está na hora Da gente voltar às aulas E o nosso irmão Meu filho fez um amigo Eu falei, papai Eu falei, vai me cria para a escola Ele gostou do maninho Isso, papai Vamos com dois Se a gente achasse um homem Buscaria um monte Mas vamos com esse mesmo Só alegria Olha isso Estou aqui, filha Está cega, filha Papai, ela está muito cega, papai Os cria estão comigo Eu vou de carro Ai, meu Deus Vamos embora Yes Ai, olha só Nossa, olha só Olha só, filha O Vitor passa pelo beco Ih, papai Eu achei que ele era a cria de verdade Porque cria de verdade Passa no beco Agora, olha só Vamos lá para a escola Porque as aulas já voltaram E a professora de vocês Já está me ligando aqui no meu celular Esperando para que nós fôssemos para a aula de moto E ela vai pirar nessa nova XRE que eu comprei Sim, papai Eu estou levando os cria Ela vai pirando meus novos amigos Sim Você pode, filha Fazer um trabalho sobre reintrodução de criminosos na sociedade Na aula de sociologia, filha É Papai, você sabe o que eu quero ser quando eu crescer? O que, filha? A vida Ai, 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 papai Eu pude você Eu te arrumava Olha só, filha Você não queira ser adulto Ser adulto é muito chato É muito mais legal você ser criança Poder se divertir Você brincar Ai, ai, sei, ó FilhaJumu associations Filha, filha Tamo chegando na escola, filha Tamo chegando, filha Pula is a vida Pula filha, pula Uhuuu Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah aaaaaah Olha os amigos do seu irmão acho que são muito uma influência para ele filho olha só chega nele ali ó filha e troca uma ideia com ele para ele largar a mão assim não filha filha tem que conversar com ele filha filha olha só deixa eu te contar uma coisa por favor filha você tem que parar de andar com esse tipo de gente ela eles vão te levar para um lugar ruim quero dizer vamos lá pessoal primeira aula hoje é aula de sociologia de reintrodução de pessoas à sociedade e cadê a professora eu vou ser professora vem aqui vai ser aula embaixo da árvore olha só a primeiro passo para você ser um psicólogo eu não quero ser psicólogo papai Ué mas é aula de sociologia e seu irmão quer ser você quer ser o que mesmo o que eu quero ser eu quero ser veterinária veterinária tá olha só filha olha só vou fazer uma pergunta você tem que responder o que vocês acham tá vocês acham que uma pessoa que já foi presa por cometer algum crime ela pode voltar à sociedade sem fazer nada de errado com as pessoas se arrependendo do que fez Ah papai eu acho que sim eu acho que essas pessoas tem que ficar um bom tempo preso passar por um psicólogo tem pessoas que bem titular se muito parecia que elas analisaram se essas pessoas vão poder sair daquele lugar que mantém as outras pessoas seguras olha só gente olha só gente pra falar o sinal bateu é hora do recreio tchau e aí e aí agora educação motorizada ó vem aqui a gente vai postar uma corrida nesse circuito quem vencer ganha lanche e aí e aí o a a é a a a a a a o Bom gente, vocês gostaram dessa volta às aulas? Eu adorei papai Esse foi só o primeiro dia de aula O primeiro dia de aula sempre é mais leve Entendeu? Papai, sabe qual você gosta de aprender? Qual? Eu quero que você tenha que pegar Essa maninha começa a falar Química A pessoa, eu adoro química Eu sou de exata Ah, legal Mas química é... A aula de aula de mandou um A aula de mandou todo mundo pular Filho, essa brincadeira do mestre mandou é muito divertida Eu vou ficar fazendo ela o dia inteiro agora Nós amiguinhos da vizinhança Filhos, olha só Vem seguindo o seu pai Que eu vou mostrar pra vocês o McQueen Que é o meu melhor amigo Papai, como assim o seu melhor amigo Num dia de chuva e trofão? Não tá chovendo Só tá trovejando O céu tá ro... Meu Deus Olha o que que aconteceu com o meu amigo Ele tá amaldiçoado, gente Olha lá Quanta luz Ele pegou os garotos Não Ele pegou o Juninho O nosso filho O meu filho O meu outro filho Meu Deus do céu Crianças, a gente vai ter que derrotar esse bandido Vamos, papai Ai, McQueen Devolva meu irmão Eu sou o Relâmpago E eu não vou fazer nada McQueen, seu danadinho Você era o meu melhor amigo Olha o que você tá fazendo com a minha família, seu perspicaz Eu sabia que eu não deveria confiar em você Eu sabia Eu vou ficar o Meio Aranha do Mal, hein McQueen Devolve agora Ele vai jogar alguma coisa na gente, papai Quer saber, McQueen Já que você não quer devolver o meu filho Eu também não tô nem aí pra nada Toma, vagabundo Ai, ele me sugou Ai, me solta Me tira daqui Ele tá fugindo de mim Ai, ele tá fugindo comigo Não Toma, papai Consegui, consegui Fugir, fugir, fugir Bebe aranha Filha, filha, filho Olha, McQueen, seu maldito Seu opressor Eu sabia que eu não deveria ter confiado em você, seu safajeste Dizem o que a gente tá fazendo aqui Eu trouxe vocês aqui para a minha dimensão reversa Para mostrar a vocês o que é viver no inferno Ah, ele sumiu, papai Tá, é Eu falei que ele ia sumir aquele cafajeste Agora a gente vai ter que procurar o Juninho Ah O Juninho Eu quero saber que nessas localidades tem uma moto secreta, papai Pra gente fazer corrida Moto secreta Maminha, sai de dentro da água Tá quentinha Ah, com as motos a gente pode fugir pra bem longe, né Tá, a gente vai ter que Tá, então vamos fazer o seguinte, crianças Vem com o papai Vamos procurar as motos Onde é que fica? Papai, aonde? Você conhece os lugares? Você nunca veio por aqui? A gente veio logo pro outro Ah, filho, você que falou que era pra começar aqui essa jota do outro Ah Papai Uou É uma dimensão muito Uou Nossa, olha, a gente tá numa zona de guerra Onde muitas almas ficaram vagando pelo espaço Ah Ih Você vai aparecer outro de mim Ah Não O Clore, o Clore Garoto Hã? Como é? Garoto, você é do bem? Nossa Corre do bebê reverso Ali Ali, ali, criança Eu tô vendo alguma coisa brilhando Shhh O que que é aquilo, maninha? Parece ser alguns raios Rapos Raios Rapos E agora, olha só A mamãe Papai, a mamãe Ai, isso aqui Vamos falar com o meu amor Deixa eu falar com ela Será que ela é do bem ou do mal? Acho que ela é do mal também, ó Eu vou acabar com você Sai daqui Vambora Corre, 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 corre Corre, velha feia Eu quero sair desse lugar Eu quero sair desse lugar desgracento Ai, filho Ai, 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 papai Eu vim reto, crianças Eu vim reto Eu vou socar o sinalizador Sinalizador Tô aqui Eu achei ele, ali Uhul Papai Tem um problema, crianças Não, papai A moto pegou água Ah, a mamãe também Ah, não A mamãe não Tem uma ainda, papai A mamãe não usa a moto hoje Ah, não Cadê ela? Vamos procurar outra Um helicóptero Eu acho que esse helicóptero é o portal Pra voltar pra dimensão clara É, a gente vai voltar pra dimensão clara Com o moço Pra correr contra o McQueen Uuuuuh 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 Não, McQueen do mal de novo, não McQueen, por favor Para com isso, cara Por favor Ah, papai Não, não, não Ah, meu amor Deu, papai Vamos, vamos, filho Vai, vai, vai Pode correr Vamos embora, vamos embora Vamos apontar pra corrida, filha Filho, volta aqui, filho Não Ai Tem, papai Filho, sabe a minha voz, filho Nossa, McQueen McQueen Vai, filho, vai, filho Vocês tem que apontar pra corrida tenebrosa, filha Vambora McQueen, tá aqui Ah Nossa, ele é muito maluco Vai, vai, vai Ah Ah Ah, mamãe, ele tá atrás de mim Ah 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 Ele tá dizendo coisas horríveis Cala a boca, McQueen Ah Não Minha filha Eu vou ter que voltar pra essa Ah, tá aqui O que, papai Só tem um jeito aleatório Volta aqui Ah, McQueen Toma essa Seu pestinha Toma Ih, filho, pai Toma ele Filho, a fraqueza do McQueen Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Filha, pula Gol Ele tá vindo atrás Vambora, cuidado Nossa Ele vai, papai Olha o que ele fez Eu vou ter que derrotar o McQueen agora McQueen, solta a alma Ai, volta aqui Eu nunca vou deixar você dominar a cidade Isso, papai Você é o melhor Acaba com ele Ai, para com isso Ai Droga Ele já tá com o pneu furo Toma aí, McQueen Toma Isso, papai Sai dali Yeah Salvei meu filho Papai Era o clone do McQueen Não foi Já que tava lá Toma essa, McQueen Toma essa, McQueen Yes Pau Yes Pessoal Minha maninha Estava muito triste Explica, maninha Estava muito triste Porque eu não tenho, mamãe Nós não temos, mamãe Vocês poderiam deixar o like E comentar aí embaixo Mamãe Assim, você vai ficar mais feliz Eu não quero barulho de bombeiro Papai 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 Fala, crianças Como é que vocês estão? Papai estava aqui com essas novas três máquinas que eu comprei É isso A gente tava triste, papai Porque nós não temos mamãe A mamãe afundou a gente Calma, 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 crianças Não precisam ficar tristes A mãe de vocês foi comprar cigarro E ela nunca mais voltou Mas, pelo menos, vocês têm um pai E não é um pai qualquer Eu sou o super-herói mais famoso do mundo O Homem-Aranha Yeah Ele solta a birra e não tem senha, papai Olha só Crianças Já que vocês estão tristes Hoje eu trouxe alguns veículos Pra deixar vocês muito mais felizes Porque hoje nós vamos apostar Corridas de carros girados Carros girados Papai Sim Mostra mais os carros pra gente Sim, olha só Esse aqui é um low rider De uma gangue lá da Grove Street Olha só Não é a gangue dos balas É a outra gangue Esse daqui é um carro da Hot Wheels Olha, como vocês podem ver Só que o Homem-Formiga deixou ele grande E esse daqui é a Vanzinha da Vandinha A Vanzinha Vanzinha da Vandinha Toma, você viu que o arcade lá da Marvel Se acidentou num veículo de neve Tá bem triste Sim, filho, infelizmente Mas, crianças, olha só Agora já chegou a hora de nós apostarmos A nossa super corrida de heróis Eu vou te rar, Juninho Eu vou te rar, Juninho Eu vou te rar, Juninho Vem, Batinha, cabe você aí Eu vou te rar, Raider Vem, crianças Cadê, papai? Tô aqui, ó Vamos descer aqui Porque aqui tem uma estrada super legal E gente que tá assistindo o vídeo Por favor, já vai se inscrevendo no canal E deixando seu joinha E comenta mamãe aí embaixo Mamãe Mamãe Mamacita Papai Nós estamos perdendo com o papai Eu tô aqui, crianças Aí, Nele, ó Pode deixar acontecer Vai acontecer Olha como eu ando descolado nesse carro Meu braço fica pra fora, ó Vamos logo, papai Você tá maneiríssimo Tô te falando Vamos embora, então 3, 2, 1 E vai! Olha a corrida A gente vai vencer, papai Nunca que vocês vão vencer de mim, crianças Eu sou o Homem-Aranha mais rápido do mundo Nunca, papai Olha só a caveira que tem no nosso carro É muito mais maneiro do que o carro do papai, né? Bibi Tchau, crianças Eu vou passar ele porque eu sou o melhor piloto Nunca que vocês vão me passar, seus salafrários Eu vou dar uma batida aí pro bumbum do papai Não, não, não Ai Joga limpo, joga limpo Ai, meu Deus Eu não posso deixar as crianças vencerem Nós vamos vencer Ai, não Não Tá muito mais rápido, então É Eu vou ver também Nitro Não Ai, não Vai ficar batido, maninha Ai Usou o cedo demais, otário Você não me passou? É Eu vou passar Ai Usou o cedo demais Crianças, essa corrida é até a Hillman Eu acho que eu perdi a entrada, papai Toma Eu caí do carro Ai Mas nem ele caiu Vamos achar Cadê o papai? Cadê o papai? Ai Passei por cima de alguma coisa Vamos ver Não, papai Não, papai Papai Ai Papai, reage Não, papai Relaxe, crianças Seu pai está bem Isso, papai Cadê o seu carro? Essa corrida acho que deixou vocês um pouco mais felizes, não é verdade? Ah, papai A gente te ama Papai também ama vocês, crianças Só que olha só Agora tem uma notícia que acho que vocês não vão gostar muito Ah, que bonitinho Não dá pra Hoje já é dia 1 de fevereiro E as férias de verão acabaram Vocês vão ter que voltar pra escola Não Não, não, não Não quero, não quero Não quero Como que nós temos que voltar pra escola se a gente está postando corrida de carro de heróis? É verdade Ué, de volta Pra não crescer não Ai, meu Deus Está aprendendo com a sua tia Karen, né? Vai Pega a sua irmã E sobe aqui no meu carro da Hot Wheels que eu vou ter que levar vocês pra aula Sim, papai Ah, eu não queria Eu sou esperto Gente, peraí Tem alguma coisa de estranho acontecendo O que? Eu acho que nós passamos com velocidade superior a 100km no radar E a polícia está vindo atrás da gente Não, papai A gente vai ter que conseguir esquentar a polícia Uou, fizeram barreira Uou, desculpa, a sua polícia A culpa não foi minha Foi meu filho Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai 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 Nossa Que perseguição incrível, gente Isso aqui está muito legal Vai nessa, filha Os policiais, eles são muito poderosos Eles são os agentes da lei Eu só estou fugindo dos policiais Porque eu tenho que levar vocês de volta às aulas Senão eu ia ter respeitado a lei Ai, droga Droga Sai da minha cola Sai da minha cola, invejoso Olha essa velocidade máxima, crianças Estamos chegando na velocidade máxima A velocidade da luz vamos fazer teletransporte NOOOOOOOOOO No, no, não, não Sai, não Ai Bruno, nós chegamos Chegamos, mano Dinha Eu não me sei Eu não me sei Não, não, eu não Pega ela, pega, pega, pega Pega, ela, droga, pega, ela, droga Pega, ela, droga Ai, não, 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 não Tá buscando Ai, droga Ai, droga Ele ficou tem que ser Pega, tem, não Tá, gente, crianças, olha só, foi muito legal, espero que vocês tenham ficado um pouco mais felizes depois dessa corrida que nós fizemos, mas agora chegou a hora de voltar à rotina de vocês e hoje a aula é com o professor de Educação Física. Tá, enfim, boa aula, crianças. Eu acabei com o Homem-Aranha e ninguém nessa cidade vai ser capaz de pegá-lo de volta, muito menos o filho dele e aquele Sonic.exe idiota. Eu sou o Tomás. Foi... O meu filho... Ai, meu filho vai... Vai me salvar. Ai, Thomas, não! Cadê meu papai? Eu quero meu papai expulsar, hein, Nick? Cala a boca! Você não tá vendo que seu pai acabou de ser atropelado pelo Thomas.exe ali no trilho? Não! Ele não foi atropelado. Na verdade, o Thomas tá querendo planejar algo contra ele. Então a gente vai ter que pegar o Relâmpago Macuinha ali e apostar uma corrida, cara! Mas quem disse isso? Eu que tô falando! Pera, você é do mal ou do bem? Eu quero meu papai! Eu sou do mal, mas eu quero que o Thomas seja derrotado pra que eu possa ser o mais malvado da cidade! Ah, assim você devolve meu papai? Devolvo, claro! Pronto, filho! Deixa eu cuspir na minha mão! Aí, pronto! Trata-se! Toma! Pronto! Yeah! Como que a gente vai pegar o Macuinha dele? Olha, tem o Macuinha do mal e o Macuinha do bem! Eu vou roubar o do mal e você vai roubar o do bem e a gente vai correr! Ah! Eu que vou pegar o do mal! Nossa! Uhul! Droga! Agora vamos apostar uma corrida! Até onde? Até o trilho acabar! Assim vai ser infinita, senhora Sonic! A gente vai ter que apostar na corrida até chegar atrás do Thomas! Porque a fraqueza dele é ruim! Você nunca vai vencer de mim, seu idiota! Ah, que tá apertado, tá apertado, tá apertado, tá apertado! Ah, vai me bater! Não, não! Vou perder o controle! Ah, vai, vai! Toma! Ah, vai, toma, não! Ah! Sonic! Ah, eu acabei com ele! Eu tenho que salvar ele! Ele vai ter que salvar meu papai! Sonic já está tudo bem! Está tudo bem! Ah, pronto! Não! Ah! Fogo, não! Eu estava em cima de você, seu... Bestinha miserável! Ah, está em cima do meu pecinho! Me ajude, Sonic! Eu estou igual meu papai! Olha só! A única forma de nós salvarmos o seu pai agora... É, roubando o Thomas com um super helicóptero e jogando ele no mar, no Triângulo das Bermudas! Eu sei como que nós podemos pegar um helicóptero, mas pra isso vai ter que ter uma moto antes! Tira esse carro de cima de mim! Calma aí, deixa eu tirar! Tá pra trás, tá pra trás, vai isso! É, agora a gente vai ter que falar com o Homem de Ferro pra conseguir uma moto! Vamos lá na casa do Homem de Ferro pegar uma moto e um helicóptero! É! Acorda, criança! Acorda! Chegamos, chegamos! Ah! Não precisa me jogar no carro também! Quieto, quieto, quieto! O Homem de Ferro não pode descobrir que a gente vai invadir a propriedade privada dele! Sonic, olha lá em cima o helicóptero que você precisa! Uh, lalá! Uau, perfeito! Tá, a gente vai ter que dar algum jeito de roubar aquele helicóptero! Você falou uh-lá-lá? Uh-lá-lá, uh-lá-lá, uh-lá-lá! 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 Não é hora de dançar, pirralho! Ai, tá bom! Agora vamos invadir essa casa! Vem, vem, vem! A gente pode fingir que é um encarnador! Não vai pegar! Não vai ver! Não vai ver, vai ver! Já sei, já sei, já sei! Eu posso usar essa motoca! Ele não vai ver! Eu posso usar essa motoca pra subir lá em cima, cara! Manobra de moto com o McQueen! Uh-lá-lá! Calma lá! Ai, droga! Pera aí! Cuidado! Pera aí! Uou, uou! Ai, droga! Vem cá, vem cá, vem cá, aqui fora! Vem aqui na rua! Tão indo! O Iron Man tá com... Olha o Iron Man! Meu Deus, olha ali! O quê? Ele tá beijando a namorada do seu pai! Ah, o quê? A minha mãe! Não pode ser! Não, não é sua mãe, não é a Gwen! A minha mamãe é a Gwen! Nossa senhora! Você acabou com o meio de ferro! Ele tá tchete! Agora a gente tem que pegar a moto e pular em cima da base! Pelo McQueen! Vai, 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 vai! Aqui, ó, aqui, ó! Uou! Uou! Yeah! Ele deve ter conseguido! Minha vez, minha vez! Conseguiu? Tô aqui em cima, criança! Só que eu... Uou! Uou! Opa! Opa! Ah! Ah! Opa, o que que tá acontecendo? Tá aí! Ah! Ai! Ai! Filho, eu ia te resgatar! Eu não sou seu filho! Mas agora você é, porque eu te adotei! Agora vamos pegar o Thomas e colocar ele no triângulo da bermuda! Yeah! Vamos atrás do Thomas e pegar aquele bandido! Yeah! Nossa! Olha que nascer do sol! Filho, agora é só a gente tentar pegar ele aqui, ó! Tenta, 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 tenta! Ah! Tá muito difícil! Pera aí! Pera aí! Eu vou ter que descer, eu vou ter que descer devagar pra te ajudar! Pera aí, eu desci! Aqui, 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 aqui! Uou! Conseguiu! Deixa eu entrar aqui! Nunca vou! Agora, pera aí, seu dono! Olha, vai dar certo, vai dar certo! Chega perto, chega perto, chega perto! Yeah! Uou! Vai, 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 vai! Uou! Agora você vai jogar aonde? Agora a gente... Não! Uou! 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 Já isso! Já isso! Jogamos ele no mar! Uou! Uou! Afoga ele! Filho, você nem percebeu que eu falei com voz normal durante meia hora! Eu falei com voz normal, ele caiu na água, Sonic! Cacilda! Uou! E eu vou cair também! Agora vamos lá! Vamos resgatar o seu pai, Homem-Aranha! Papai, papai, papai! Você tem que estar vivo! Aí, seu pai tá aqui, ó! Papai? Por que ele não levantou ainda? Será mais uma história de final triste? Ó, eu falei que eu ia te trazer até seu pai, só não sabia se ele tá vivo! Eu fiz manobra com o McQueen, papai! De moto, papai! Não acredito, Homem-Aranha! Ressuscita pra ficar com seu filho! Ressuscita! Eu já sei! Eu vou dar um choque bem no... No peculhinho dele! Vai, papai! Vai! Yeah! Yeah! Ele levantou! Uhul! É o lugar, meu filho! Eu não vou sair da bomba com o cidadão que vai ser acontecido! Tchau, valeu! É o lugar, meu filho! Ele pulou! Yeah! Eu vou dar um choque dos meus pais pelo dia de hoje! Galera, respeite seus pais! Até a próxima aventura no canal Wicked Kids! See you tomorrow! alid establishing dignidade! Música 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 Transcrição e Legendas por Query